E hoje eu acordei com esse número de inscritos no meu canal, 6.666. Mas o que isso quer dizer? Nesse vídeo vamos falar sobre o número 666, que para muitos é considerado o número da besta. Vou tentar esclarecer essa profecia. Se você chegou nesse vídeo por acaso, aqui é o canal VDS, que é a sigla de Viver de Estoque Fotografia. Eu sou João Sousa, sou fotógrafo e eu labuto produzindo fotos e vídeos para vendas pela internet através de agências de estoque. Se você quer saber como eu faço isso, já se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que se passa por aqui. Mas o negócio é o seguinte, esse vídeo é para tentar esclarecer a origem do número 666, que é considerado por muitos o número da besta fera. E também um agradecimento pelos 6.666 inscritos nessa comunidade aqui. Mas daqui a pouco eu falo disso. Primeiro, deixa eu falar da origem dessa profecia que está associada ao livro do Apocalipse, que é o livro da revelação e escrito pelo apóstolo João Evangelista. Quando ele escreveu essa obra, supostamente por volta do ano 96, na época ele morava na ilha de Pátano. Essa é uma pequena ilha grega, situada a 55 quilômetros da costa da Turquia, no Mar Egeu. Tem uma área total de 45 quilômetros quadrados. Sua população atualmente é de 3.047 habitantes. Na época, essa ilha era para exilados políticos, embora João não pregasse nenhuma ideologia política. Mas os romanos entendiam que quem não fizesse adesão ao Império Romano seria considerado inimigo. E já viu como a coisa funcionava lá, né? Pois bem, o livro do Apocalipse foi escrito durante o governo do imperador Domiciano. E esse imperador era um grande perseguidor dos seguidores do cristianismo. Domiciano, além de ser matador dos cristãos, gostava de ser cultuado como se fosse um deus. Assim como Nero, que governou de 54 a 68. E eles exigiam a sua adoração. O livro do Apocalipse foi originalmente escrito em hebraico. E sua leitura é repleta de sincretismos e muitas linguagens codificadas. Justamente para não ter entendimento pelos romanos. Pois se tivesse escrito na língua latina com fácil entendimento pelos romanos, essa obra seria incinerada na hora. O Apocalipse foi escrito para que os cristãos permanecessem processando a sua fé acima de tudo, inclusive do Império Romano, que massacrava e dominava tudo. João fala de duas bestas, uma que sairia do mar e a outra da terra, dando ênfase a duas atividades distintas de uma mesma manifestação. No capítulo 13, versículo 18, São João diz Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. E seu número é 666. Então, ele associa a besta fera a um homem. E quem seria esse homem? Na verdade, a besta fera seria o mal em pessoa. O mal em forma de gente. Pois bem, na língua hebraica, as letras do alfabeto têm valor de número. E não existem vogais para compor as palavras. A escrita é feita da direita para a esquerda, ao contrário da nossa língua. Nesse quadro aqui, a palavra inicia-se com a letra Q. E abaixo estão os valores das letras. Essa palavra está escrito QESAR. E abaixo, NERRUM. Se for fazer a soma do resultado, dá 666. E a palavra é César NERRUM. Então, o número da besta, na verdade, trata do imperador César NERRUM. Que perseguiu os cristãos, matando e fazendo aquele miserê que todo mundo conhece. NERRUM era louco, a ponto de colocar fogo em Roma e querer atribuir a autoria aos cristãos. Ele matou sua própria esposa, que estava grávida de seu filho. Inclusive, ele matou São Pedro e São Paulo. Embora no período que esse livro fora escrito, NERRUM já era falecido. E o imperador era domiciano, que também era perseguidor dos cristãos. Então, 666 trata-se do maldoso NERRUM. Agora que já expliquei a origem da sequência de cena, vou aproveitar essa oportunidade para agradecer aos 6.666 inscritos aqui nessa comunidade chamada VDS. É bem provável que quando você estiver assistindo esse vídeo, o número de inscritos não seja mais o mesmo. Mas isso é bom, pois nosso canal tem crescido muito nos últimos dias. E reforço meu agradecimento a cada um de vocês que se inscreve, comenta e deixa um like no vídeo. Todos os comentários deixados aqui são respondidos. E mais que isso, sua crítica, seu elogio, sua sugestão é muito respeitada. Cada um dos inscritos são super bem-vindos. Costumo dizer que aqui é a casa de vocês. Pode entrar e pode ficar bem à vontade mesmo. Mais uma vez, sou muito grato a cada um de vocês que é inscrito nesse humilde canal. Não custa nada dizer, mas se você ainda não está inscrito, já se inscreve, deixa o like. Se quiser falar comigo, tá aí meu Instagram, pode mandar um direct pra mim. Me segue também, né? Se quiser contribuir com o nosso projeto, pode deixar um café, faz um pix de qualquer valor ou um valeu demais. E sua contribuição é como um incentivo mesmo, pra continuar fazendo novos vídeos. Então é isso, vamos continuar. Conto com o acompanhamento de cada um de vocês. Mas agora acabou o milho, acabou a pipoca. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.